E as aulas começaram definitivamente, para a alegria das mães e para a alegria dos alunos também. Vamos lá, sejam bem-vindos! E nós vamos agora conferir como que está a animação dessa galerinha, né? Depois de quase dois meses de férias, vamos ver se eles estão preparados para começar o ano. Tudo bem? Tudo bem. Como que é seu nome? Tudo bem, Kish. Tá animada para estudar? Tá feliz? Tá conhecendo os amiguinhos novos? É? E aí, a Tia Rose está aqui? Tudo bem? Está todo mundo vestido assim de boneca? Pois é. Tudo bem, Tia Rose? Tudo bom. Feliz com a sua turminha? Com certeza, né? Estava ansiosa para a volta às aulas? Nossa, acho que mais ansiosa que eles. É, né? E eles são os anjinhos. Como que é seu nome? É? Como que é seu nome? Carlos Eduardo. Está gostando de estudar, Carlos Eduardo? Estava com saudades da escola? Aham. Então todo mundo manda um beijo para o tio, assim, ó. Dá um tchau lá, ó. Aê! Bom, e nós vamos entrar em mais uma salinha aqui para ver se essas crianças estão animadas para estudar, não é mesmo, Tia Terezinha? Tudo bem? Tia Terezinha também está de boneca? Ela já vem de boneca. Vem um pouco mais empatio. Que legal. E aí, essa é a sala do pré-5. Do pré-5. E as crianças estão muito agitadas, primeiros dias de aula? Sim, elas estão um pouco agitadas. Aqui agora é a semana de adaptação, né? Essa primeira semana. Daí vai ter uma programação diferente, com recriação, gincana. Mas já são os alunos que já estão mais acostumados também. Que bacana. Vamos conversar aqui, ó. Oi? Oi. Tudo bem? Tudo. Estava com saudade da escola? Estava. É, curtiu bastante da série? Sim. Ah, que bom. Então, quem mais vai falar comigo? Samuel? Oi, Samuel. Samuel não quer falar. E você, como é seu nome? João Pedro. Tudo bem, João Pedro? Tudo. Estava com saudade da escola? Tudo. É? E dos amiguinhos? Também. Oi, tia. Olha, nós temos até uma mamãe aqui, acompanhando. É mamãe mesmo? Mamãe. E aí, mamãe? Não conseguiu deixar ele aqui? Não. Ainda não. Ainda não? Tá conhecendo os amiguinhos? Por quê, né? Tem criança que tem um tempinho pra se adaptar. É a primeira vez que ele vem pra escola? Primeira. Sempre ficou com você? Sempre. E é difícil? Muito. Eu acho que pra ele e pra você. Mais pra mim. Mesmo como a gente sofre. Demais. Mas vai ser bom. Ele vai conhecer um monte de amiguinhos novos. É. Vai conhecer um monte de coisa nova. Tomara. Ai, sim, mãe. E olha quem que está aqui. A Vitória. Tudo bem, Vitória? Sim. Hã? Tá gostando da escolinha nova, Vitória? É mesmo? E o que você gosta de fazer na escola, Vitória? Brincar no parquinho. Ai, você gosta de brincar no parquinho? Não, amor. Não, mesmo? Então, manda um beijo lá pro pessoal que tá assistindo o programa da Marta Costa. Beijo. Ai, manda pra vó também, Tamar, pra mãe? Não? Não. Então tá bom. Oi. Tô vendo que você gosta de falar. Vamos virar lá. Pro tio. Como que é seu nome? Breno. É? E você tá vindo pela primeira vez na escola, Breno? Hum? É? E você tá gostando? Tá? Tá conhecendo novos amiguinhos ou você já conhecia esses amiguinhos? Já? Muito lindo o seu cabelo, arrasou. Tá bom? Lindão. E a Laura? Vai falar comigo, Laura? A Laura vai. A Laura gosta de falar, né, Laura? Virou ela pro tio? Pra mostrar que você é linda. Quer cantar uma música, Laura? Hum, hum. Eu sei que você canta bem pra caramba. É? Tá gostando da escolinha? Tá. Vai, tira a mão da boquinha pra gente ouvir. Tá gostando? Tá mesmo, Laura? E canta uma música pra gente, então? Não quer. Ou não quer? Então manda um beijo pra mãe e pro pai que vai te assistir, então. Ah, boa aula pra você, tá bom? Sua gata. Olha quanta criança bonita e olha a tia Dulce aqui. Com o lacinho do cabelo e tudo, tia Dulce. Tudo bom? Tudo bem. Tava muito ansiosa pra começar as aulas. Tante. Eu sei que a professora fica assim, preocupada, né, apreensiva, como que vai ser. Que por mais que a gente trabalhe muito tempo em aula, que nem vocês, em escola, quando a gente começa um ano, é tudo diferente e o friozinho na barriga sempre acontece. Ah, sempre dá, né? O medo deles chorarem. Mas logo eles se adaptam, né? Se adaptam. Até porque a gente ficar de férias é muito bom. É, muito bom. Muito bom. Que bacana, então, ó. Dá tchau pra gente, dá? Todo mundo dá tchau pro tio e boas aulas, tá? Que sala que é essa? Pré 5. Tudo bem? Pré 5. Dê. Que lindo! Essas crianças do Pré 5. Oi, gente! Vamos lá. Um, dois, três e... Oi! Tudo... Oi! Vamos todo mundo falar oi de novo? Um, dois, três e... Oi! Ai, que delícia! Vamos conversar. Quem que é você? Felipe. Felipe tá voltando pra escola ou é a primeira vez que tá vindo à escola? Primeira vez. E aí, o que que você está sentindo neste momento, Felipe? Comer. Hã? Comer abacaxi. Ah, você tá querendo comer abacaxi? Você gosta? E a sua mãe mandou de lanche? Ela mandou bolinha. Bolinho? É isso? E você quer aprender o que na escola? Nada. Nada? Você só quer brincar? Não. Não? Você vai brincar no parque? Então tá bom. A Tia Paula vai levar você no parque. Tá bom? E a Sofia? Sofia? É? Você vai falar comigo, Sofia? É, Sofia. Tá gostando da escola, Sofia? Tô. Tava com saudade dos amiguinhos? E o que que você gosta de fazer aqui na escola? De brincar de massinha. Ai, eu adoro brincar de massinha. Manda um beijo pra galera que tá assistindo a Marta. Olha lá, não quer mandar não pra fazer mãe? Então tá bom. E você? Quem é você? É o Pedro. É, você é um gato, Pedro. Tá gostando da escola? Tô. É, e o que que você quer fazer aqui na escola, Pedro? Vou brincar com os amigos. Ah, você quer brincar com os amigos e aprender a ler, escrever? É, eu quero. Então tá bom, então. Um beijo pra você. Tá, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Todo mundo dando tchau. Tchau. Ela quer falar também? Fala, ó. Boas aulas. Boas. Obrigada, meu amor. Vambora. Vamos cantar. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata o pé. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Quem tá contente, bate palma, então. Ai, que delícia. Bom, e nós estamos aqui com a Anne, que é coordenadora pedagógica aqui da Escola Adventista, né? E ela vai dar algumas dicas pra gente aqui no setor infantil. Até o terceiro ano, terceira série, né? É ano ou série? Ano, é ano. Ano, ano. Até o terceiro ano. Ela vai dar algumas dicas pra gente, né? Porque chega agora. Volta às aulas. As crianças estavam num ritmo totalmente desacelerado, bem tranquilo. E, de repente, muda tudo. O que as mães devem estar fazendo pra essa criança não sofrer, assim, um impacto muito grande, Anne? Essas mães de primeira viagem, essas que estão deixando a criança na escola, eu acho interessante que ela explique, assim, pro filho. Que ela está deixando ele na escola e fala assim, filhinho, ó, você tá ficando na sala da professora Tati, eu tenho que ir trabalhar, é com dinheiro que o homem paga a escola, os brinquedos, todas essas coisas que você tem. Eu estou indo agora e eu vou voltar. Então, a criança, às vezes, fica, ela fica chorando, mas ela sabe que a mãe deixou e que a mãe vai voltar. É importante, nesse momento, a mãe não mentir. Algumas mães falam assim, a mamãe vai ali buscar uma coisa no carro e já volta. Aí, ela não volta e ela só volta meio dia e a criança fica com um senso de abandono, desespero. Então, o importante é a mãe conversar com essa criança e falar sempre a verdade. Você tá ficando na escola, é um lugar interessante, é um lugar divertido, preparado pra você e eu vou voltar pra te buscar. A gente vê que tem muitas mães que estão deixando, assim, os filhos pela primeira vez na escola e elas sofrem muito, Anne. Isso é bem verdade, hoje, uma mãe falou assim, ela foi conversar comigo e ficou olhando a janela, na janela, olha, e o fulaninho ficou tão bem. Eu falei assim, olha, e elas escorrendo, assim, as lágrimas, mas eu falei, nossa, olha como ele tá sorrindo. É a gente da janela olhando, ele sorrindo e ela chorando. Eles ficam bem porque a escola foi preparada pra recebê-los. Quem sofre mais, com certeza, é a gente. Mas a gente tem que ter esse senso de desapego, que eles precisam ir pra escola e que esse lugar foi propriamente feito pra eles. Bacana, então tá aí, mães, vamos relaxar um pouco, curtir, né, porque a gente também precisa trabalhar e também descansar. E pra eles é um barato, tá interagindo, conhecendo crianças novas, né, aprendendo, crescendo e isso é muito bom. Então tá aí uma dica pra você e pra todos, né, boas aulas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho